Niterói cidade sorriso, imerso de cultura esplendor E que nós temos certeza que com a graça de Deus nós iremos vencer Ele será o próximo prefeito de Niterói E pra que isso aconteça, só depende de nós Só depende do nosso trabalho, só depende do nosso esforço Se os nossos adversários acordam às seis da manhã, nós acordaremos às quatro Se eles vão dormir às nove, nós vamos dormir às onze Porque é esse trabalho que vai dar frutos Uma vez que conteúdo todos vocês já têm O nosso conteúdo é diferenciado A nossa maneira de fazer política também é diferenciada Então, neste momento, o que nos falta E eu sei que isso já está acontecendo Porque está repercutindo também na capital do Rio de Janeiro Hoje a campanha do Alan Lira já é referencial para outros candidatos A prefeito Só falta somente isso Um pouco mais de empenho E eu sei que vocês vão dar isso E eu sei que nós vamos dar isso Para levar todo esse trabalho E colocá-lo à frente do município de Niterói Porque os moradores de Niterói merecem Que vocês estejam no poder É isso, meus irmãos Vou falar uma coisa para vocês Eu jamais imaginei Que nós estaríamos fazendo uma campanha dessa magnitude Eu jamais Vocês sabem como foi difícil encontrar um prefeito Foi uma dificuldade Uma dor imensa Medo, receio Se a gente ia lançar candidato a prefeito E aí você sabe que tem aqueles surfistas Ou oportunistas Querendo surfar na onda Bolsonaro E aí eles creem que a gente ia ter que embarcar na onda deles E no momento em que Deus conversou comigo O nome de Alan veio na minha cabeça E o nome de Alan É um nome leve É um nome que a gente caminha na rua Todo mundo vem falar Olha, o que eu ouço falar dele é um nome muito bom É uma pessoa muito boa É uma pessoa que tem qualidades As pessoas só têm coisas boas para falar dele Eu sempre falo para ele Você tem um leão dentro de você Você tem que tirar esse leão de dentro de você E pouco a pouco ele vai tirando esse leão O leão de tribo de Judá É isso Deus não escolhe os capacitados Ele capacita os escolhidos A sociedade de bem do município de Nitoral está conosco A aceitação da nossa campanha tem sido maravilhosa Nós temos saído às ruas Eu e o deputado Federal Carlos Lodi Todos os dias Em nenhum lugar a gente foi chutado Em nenhum lugar criticaram a gente Pelo contrário Você vê nos olhos das pessoas A esperança renascendo Porque nós não trazemos meramente propostas Para mudar esse município Nós carregamos conosco Com o nosso sim Respaldado Na campanha ilibada do presidente Jair Messias Bolsonaro Honestidade Valores que construíram esse município E o tornaram grande A capital do estado Preciso agradecer também Aquela pessoa que Um homem de palavra Um homem que Poucas horas antes de se encerrar o prazo Para colocar um nome à prefeitura Falou assim Alain Vem Que é o deputado Federal Carlos Lodi Não, eu disse sim Mas é o seguinte A nossa conversa foi mais ou menos três palavras Ele falou Vem Vou E eu falei Tá bom, eu vou Aí ele falou E depois ele falou o seguinte Eu vou estar contigo todos os dias Nós vamos fazer uma campanha tremenda No município de Niterói Pelo bem dessa cidade E todos os dias Não teve um dia Desde o início da campanha Que nós não nos falamos E nós não fomos à rua Então gostaria de agradecer aqui A confiança Eu não vou te decepcionar Eu tenho um deputado estadual do meu lado Da grandeza desse pequeno homem Então por isso que eu digo Que tem um padrinho E uma madrinha assim como a Cristonieto Então muito obrigado Márcio Pela confiança Pela amizade E por todo o suporte que você me dá Mas todos nós temos a condição De uma corrente do bem De passar as nossas propostas De tornar a nossa candidatura viável Nas redes sociais E estamos dando um espetáculo Nas redes sociais Um espetáculo Então a vocês Muito obrigado Infelizmente Infelizmente Essa quadrilha que ocupa O município de Niterói Poderia ter entrado Para a história do município Se quisesse fazer diferente Porque não falta dinheiro O que falta é caráter O que falta é caráter E no nosso governo O que vai sobrar É caráter E gostaria de terminar dizendo o seguinte A nós a batalha A gente vai dar Vamos juntos Meu prefeito Alan Lira 36